Tá doido? O povo falangando beijo pra tu contelado aí, cheio, que trabalho, dá um leão, né? Não, senhor, vice-liderança é a TV Alterosa. Pega certinho o relógio aí e coloca de 7h às 7h da manhã, vocês vão ver o que é bom pra todos. Um policial militar salvou a vida de um bebê de 8 meses na cidade de Serra, no Espírito Santo. Nós aqui noticiamos policiais militares fazendo parto pelas ruas de Minas Gerais. A criança em Minas Gerais engasgou e teve uma parada respiratória. Olha só as imagens. Imagens de câmeras de segurança mostram o desespero da mãe em busca de ajuda. O agente, que estava de folga, conseguiu reanimar a menina. Ela foi levada ao hospital e passa bem. Eu iniciei algumas manobras que a gente aprende aqui na nossa formação, no nosso cotidiano. A princípio não estava funcionando. Depois de alguns instantes ainda, naquele sufoco, a criança voltou a respirar. Deus te abençoe. Que ele alongue seus dias na terra. Que você possa ter saúde em dobro, inclusive parte da minha se você precisar. Porque realmente... Põe as imagens de novo. A criança ali, desfalecida, numa parada respiratória. Todo mundo do lado, tentando fazer alguma coisa. E o rapaz, com toda a técnica, pegou a criança, colocou na posição correta. Olha lá, a mãe desesperada, o aparente desesperada, pegou, colocou e conseguiu fazer a reabilitação respiratória dela. Parabéns a você, parabéns à Polícia Militar do Espírito Santo, a toda a força de segurança do país. Boas práticas como essa nunca ficarão fora da alterosa alerta.